Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de 2019, sábado 22 de setembro de 2012, vamos ao meu chefe. Na sessão de mulher, piquim da avó é moda nas praias. Cartões propõem fim do parcelamento, seis meses. Mais conforto em casa, com menos serviços públicos na rua, você vai saber a respeito da internet. Caveirinha, golpe a taca de quadriciclo na operação em manguinhas. Supremo proíbe contratações, terceirizados na saúde do livro. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias de satisfeira do Chico e copia diante. Hoje tem que ser o meu sétimo, a pessoa acha que as pessoas não são jovens, ok? Estas outras notícias de cada dia, você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia, custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mordinha.com.br Loubo, alô, estava tendo problemas com a impressora e ligou para a assistência técnica. Oi, moço, a minha impressora é pifô. Ela é colorida ou é o preto e branco? Hum, nenhum dos dois, moço. Ué, nenhum dos dois? Como assim? Perguntou o técnico. Ah, ela é meio bege. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal Gia de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Cartões propõem fim do parcelamento sem juros. Proposta é uma reação do setor às pressões do governo para abaixar as taxas do crédito rotativo, as maiores do mundo. Divisão do pagamento sem correção é a opção de 70% dos consumidores. Operadoras dizem que as parcelas aumentam o risco de calote. Detalhes na página 20 do dia. Na página 34, na seção ataque, médico vai à justiça e afirma que Neymar não pagou pelo parto do filho. Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal, nas notícias do site Ofuxico. Na página 11, na seção Rio de Janeiro, Caxias lidera roubo de carro e Copacabana quase zerar crime em um ano. É, também puderam, né? Por causa da UPP, do... Do... Do Cantagalo Pavão Pavãozinho, né? Muito bem. Supremo proíbe contratação de terceirizados na saúde do Rio. Em decisão inédita, o STF resolviu que só médicos concursados podem trabalhar nas unidades da prefeitura. Hoje são mais de 3 mil contratados. Detalhes na página 23 do dia. Na página 31, na seção ataque, Vitor Belfort encara John Jones com Anderson Silva na torcida. Na página 10, do dia, Cavi em Abop ataca de quadriciclo na operação em Manguinhos. A tropa estreia novo meio de deslocamento no mesmo dia em que a Coria apreende veículos semelhantes com traficantes do Complexo da Maré. Mais conforto em casa com menos serviços públicos na rua. Internet chega a mais da metade dos lares no Rio. Emprego bate recorde, mas os serviços públicos não acompanham um bom momento. Piora a coleta de lixo e esgoto. Detecta a PNAD. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Rede coletora de esgoto. Em porcentagem. 2009 é 70,2. Em 2011, 70. Computador. Em porcentagem. 2009, 42,9. Em 2011, 50,8%. Alunas de dança na UERJ. O Rio tem a população mais idosa e o celular já está em 3 milhões de domicílios. Nas páginas 36 e 37, na sessão de mulher, biquíni da vovó é moda nas praias. Calcinha maior, como um shortinho, vira a preferida de famosa no Brasil e no exterior. Ainda na de mulher, na coluna de Léo Dias, na página 46, fantástico, fiscaliza a festa de Ronaldo e só libera duas cervejas para o jogador na dieta. Bom, a notícia é longa, mas eu vou ler por respeito a vocês, espectadores do jornal André Amor, no YouTube. Neymar esclarece caso de processo movido por médico que fez o parto de seu filho. O profissional acusa a falta de pagamento pelo atendimento exclusivo ocorrido há mais de um ano. Neymar está sendo processado na justiça pelo médico Herbert Kramer, que o acusa de não pagar o parto e honorários relacionados ao nascimento de Davi Luca, filho de jogador de futebol que veio ao mundo no ano passado. Em nota oficial, o pai e o empresário do atleta Neymar respondem a matéria publicada em um portal e informam que o profissional não acordou nenhum valor extra no seu serviço, que contou com mais dois funcionários que o auxiliaram no procedimento. Ele garante que o parto teve a cobertura do plano de saúde da ex-namorada do jogador, Carolina Dantas. Neymar, pai, relata também uma suposta ofensa feita pelo médico, que teria justificado a cobrança, dizendo que não havia ajudado no nascimento de um filho de pasteleiro. Confia na íntegra ao comunicado emitido por Neymar. É importante ressaltar que meu filho Neymar Júnior tomou conhecimento da gravidez da mãe do Davi Luca no quarto mês de gestação. Neste momento, ao tomarmos par na situação, colocamos à disposição dela todo o apoio necessário para o sucesso da gestação. Resolvemos respeitar a decisão da família da mãe e manter a relação médico-paciente que já havia sido estabelecida como profissional em questão, uma vez que ele é médico credenciado pelo plano de saúde dela. Todo o pré-natal, consultas e exames foram cobertos pelo plano de saúde da família da mãe do Davi Luca desde a primeira consulta até o parto. A única exceção foi o local onde ocorreu o nascimento do meu neto. As famílias decidiam realizar o parto da maternidade de São Luís e São Paulo. A instituição, inclusive, disponibilizou profissionais de seu corpo médico para o trabalho. Mais uma vez, em respeito à relação médico-paciente, que já havia sido estabelecida, optamos por manter o mesmo médico que a acompanhava desde a primeira consulta. Graças a Deus, o parto ocorreu sem nenhum contratempo. Fomos extremamente bem atendidos pela equipe da maternidade de São Luís, que mesmo sem necessidade, disponibilizou profissionais para acompanhar todo o procedimento. Foi neste dia que tive meu primeiro contato com o médico. Até então, como já disse anteriormente, todas as despesas com pré-natal, assim como o parto, corriam por conta do plano de saúde, exceção feita à maternidade, única parte com quem fechamos um acordo específico para a realização do parto. Semanas após o nascimento de meu neto, a avó materna me procurou assustada, informando que o médico havia solicitado a quantia de R$ 45 mil como preço da realização do parto. Eu me espantei com o valor, uma vez que, repito, até então nada havia sido solicitado e desconhecíamos, minha família e a família da mãe, qualquer despesa adicional. A justificativa para a cobrança extemporânea ofendeu-me ainda mais. Disse o médico à avó materna, Davi Luca, que não realizou o parto de um filho de pasteleiro e que, se não fosse pago o valor requerido, procurei a justiça. Por não compreender a razão pela qual o parto do meu neto seja tão mais caro que o de um cliente do mesmo plano de saúde da mãe ou de um filho de pasteleiro, resolvi deixar que ele cobrasse valor na justiça. Além de todas as questões já aqui colocadas, o exemplo dado pelo médico foi de uma infelicidade extrema. Poucos sabem, mas Dona Miriam, a bisavó paterna e eu já fomos pasteleiros. Não vejo razão para o tratamento diferenciado. Um dia, ou aliás, um ano após o nascimento de meu neto, o médico procura a imprensa para divulgar a história pela metade. Nada havia sido sequer conversado sobre qualquer cobrança até o parto, com a família da mãe, muito menos com minha família. Não posso concordar em pagar por algo que não foi contratado, simplesmente em razão do status profissional do meu filho ou porque o médico descobriu que fazia o parto de um jogador de futebol. Não concordamos e não podemos admitir. Já ingressamos com uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina, questionando a cobrança por fora de um procedimento médico, que é o parto, para um cliente de plano de saúde, bem como os limites dessa cobrança. Não nos manifestaremos mais sobre este assunto. Aguardamos decisão de justiça. Usando boné com estampa de maconha, Rihanna relaxa de biquíni. A cantora publicou uma foto curtindo folga ontem, sexta-feira de 21. Rihanna fez alegria de seus fãs nesta sexta-feira, dia 21, quer dizer, ontem, né? Ao publicar uma foto sua de biquíni em um momento de descanso. A cantora não comentou onde a imagem foi feita, mas há alguns dias ela vem aproveitando o descanso de sua sempre cheia agenda de compromissos. Mais uma vez, a polêmica artista apareceu com a estampa de uma folha de maconha em seu vestuário. Dessa vez, Rihanna usou um boné com desenho da droga. Recentemente, a famosa exibiu Orgulhosa, Um Pingente e Meias com o mesmo tema. Som Brasil vira Baile Soul ontem. Viu Baile Soul ontem. O programa da Globo homenageou os principais nomes do estilo. O programa Som Brasil da Globo promete virar um grande baile soul na última sexta-feira, dia 28, sexta-feira que vem, né? Os convidados, Sandra de Sá, Thiago Abravanel, Jota Quest, Júnior Black, Claudio Zoli, Lia Sofia, Hildon e Leite Zu, farão uma homenagem ao soul enchendo o palco do programa de swing. O estilo que ganhou as ruas do país com o nome Black Music e Brazuca surgiu da influência da música negra africana com os ritmos do subúrguo caioca no final da década de 60 e teve como principais vozes Tim Maia, Hildon e Leite Zu. Logo no início do musical, Camila Pitanga, que representa o programa deste dia, relembra a importância destes músicos na propagação do som. Falando de encontros e desencontros amorosos com batidão inovador, eles fizeram a Zona Sussa e rendeu aos sons que vinham do subúrbio. É a hora de união, declara a apresentadora. Para relembrar, Tim Maia e Thiago Abravanel sobram ao palco ao lado de Sandra de Sá e cantam a música Vale Tudo. A banda Jota Quest interpreta com Hildon a canção Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Já Júnior Black faz um dueto com Lady Zu em Hora de União. Os sucessos Joga Fora, Bye Bye Tristeza, Coleção, Me Dê Motivo, Gostava Tanto De Você, entre outros, também estão presentes na festa. Sandra de Sá, uma das mais expressivas cantoras que leva a cultura nacional do mundo afora, une o gingado caioca às influências africanas de seus ascendentes para fazer uma música original. O paulista Thiago Abravanel é ator e cantor e ganhou destaque no meio artístico ao protagonizar um musical sobre a vida de Tim Maia. Os mineiros da banda Jota Quest tem uma discografia de 11 CDs lançados por canções que percorrem os estilos rock e pop. O paulista Júnior Black trabalha a linguagem do samba rock e do jazz. Claudio Zoli, na atual São Gonçalo, Rio de Janeiro, tem a batida predominante do soul e do funk em suas músicas. Ilia Sofia, nascida na Guiana Francesa e radicada no Pará, pontua suas composições com influência do Carimbó e do Brega. O som Brasil vai ao ar após o programa do jogo. Beijo do cor do mua! Ô meu pai, som Brasil. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Carolina Dickmann mostra simpatia durante flagra em shopping no Rio. A atriz pareceu não se incomodar com o trabalho de um paparazzo. Carolina Dickmann não se incomodou com o trabalho de um paparazzo que estava no mesmo shopping que ela, localizado no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, sexta-feira de 21. Pelo contrário, assim que viu que estava sendo fotografada, ela fez graça para a lente e mostrou simpatia, sorrindo. No estabelecimento, ela visitou uma loja de roupas onde fez novas aquisições. Carolina está no elenco de Salve Jorge, de Glória Pesce, que substitui a Avenida Brasil na programação da Globo. Sua personagem será vítima de tráfico de pessoas. Fui, gente! Sua personagem será vítima de tráfico de pessoas.